Veste-me, Senhor, com a Tua santidade. Veste-me. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Como a gente pode andar sem enxergar o Senhor? Como a gente pode ficar de pé sem enxergar o Senhor? Veste, Senhor. Veste-nos com a Tua santidade. Veste-nos, Senhor. Faz-nos ouvir a Tua voz. Faz-me, Senhor, ouvir a Tua voz. Voz que lança fora todo medo. Me ensina, Senhor. Me ensina. Me ensina a te buscar. Ter o mesmo sentimento. Esvazia, Senhor. Esvazia-me, assumir a forma de servo. Me humilhar diante de Ti. E buscar ser mais semelhante a Ti. Me humilhar diante de Ti. E buscar ser mais semelhante a Ti. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a santidade nEle. Faz-me, Senhor, ouvir a Tua voz. Voz que lança fora todo medo. Me ensina. Me ensina a te buscar. Ter o mesmo sentimento. Esvazia-me, assumir a forma de servo. Me humilhar diante de Ti. E buscar ser mais semelhante a Ti. Me humilhar diante de Ti. E buscar ser mais semelhante a Ti. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a Tua santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a Tua santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a Tua santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a Tua santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a Tua santidade nEle. Vem ao Senhor, que eu te vesti com a Tua santidade nEle. Usa-me da maneira que quiser Usa-me da maneira que quiser Usa-me, usa-me, usa-me Pede em mim como a tua santidade Pobre, Senhor Usa-me, Senhor Em nome de Jesus Percebe essas bestias novas do Senhor Em nome de Jesus Cristo Pobre, Senhor